Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que se liga com a gente, tá na hora de um mega sorteio ganhador, não chegou por aqui, né diretor? Daqui a pouco... Calma aí, calma aí diretor, calma aí diretor, vamos já resolver essa... vamos já resolver, porque eu não tô achando o meu agora impresso aqui, só vou fazer esse sorteio depois de chegar o agora impresso. Por quê? Cadê o meu agora? O agora da sorte. Pior que não é esse aí não, Xandinho. O Xandinho tá trazendo, mas serve esse aqui, olha. Esse aqui não é o meu, esse aqui é o do meu amigo Rudy, que tá na expectativa do sorteio. Mas já levaram de novo o agora impresso daqui? Já levaram de novo o agora impresso daqui? Foi o Gato Júnior que levou? Olha o Gato Júnior ali. Foi você, Gato Júnior, que pegou o meu agora impresso? Foi sim, que você passou a guarinha pro Jefferson aí. Passou pro Gato Júnior, olha como o Gato Júnior é. Ia passando, entregou pro Jefferson, aproveita e devolve. Vem cá, traz logo aqui pra mim. Traz aqui o agora impresso, que eu só vou fazer esse sorteio depois que chegar. Esse aqui é o meu, esse aqui é o meu. Agora sim, meu amigo, chegou aqui. O meu agora impresso, tá aqui nas mãos. Enquanto eu vou dar uma ajeitada, ainda deixaram o grampo, olha. Olha, olha o que o pessoal faz comigo aqui. Foca bem aqui nesse cantinho, Rudy. Tá com miopia o Rudy, deixa ele focar. Aí, rapaz, grampiaram, né? Grampiaram de novo. Pode ver que tem, não é brincadeira não, diretor. O jeito é eu chamar a Marcia Lasmar com mais uma dica enquanto eu me organizo aqui. Marcinha, diz daí. Olha só, gente, que Coca-Cola combina com tudo, você já sabe. E agora vai descobrir que combina até com a economia. Isso mesmo, com a Coca-Cola retornável, você tem Coca-Cola em casa todos os dias por um precinho mais em conta. E a escolha mais inteligente pra quem não abre mão do sabor na hora de juntar a família. Viu? Com Coca-Cola retornável, você sempre tem mais sabor, mais economia e, claro, mais felicidade todo dia na sua mesa. Coca-Cola retornável é só felicidade e economia. Amaral, é com você. Agora sim, não é brincadeira não. Tá na hora do 38º sorteio. Pra você que tá ligado com a gente em todas as zonas da capital amazonense, obrigado pela audiência. Faça assim que nem eu vou fazer agora, olha. Pega essa capa aqui. Essa capa é que vale pra você resgatar os seus mil reais aqui, meu amigo. Mil reais tá valendo a partir de agora. É a capa da sorte. A minha não concorre. Mas a sua que tá aí do outro lado, no Jorge Teixeira, no João Paulo, você que tá no Armando Mendes, você que tá no Educandos, no Mauazinho, aqui na Compensa, no São Raimundo, no Santo Antônio, no Santo Agostinho. Você que se liga com a gente no Lírio do Vale, no Alvorada. Se prepare, porque tá na hora de mais um sorteio do Semanas Premiadas e hoje é mil reais. Eu falei, eu falei, diretor. Eu disse que ia acumular em mil reais. Então não perca tempo, meu amigo. Prepare aí. Tá tudo certinho. As urnas estão aqui. Essa urna aqui tá cheinha. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tudo certinho. Essa aqui também tá beleza. Tá tudo tranquilo. Vamos começar, então, trazer o primeiro número. Meu amigo Anderson Tavares, me diga uma coisa. Qual o seu palpite para o primeiro número? Diga lá, Anderson. Oito. Oito. Primeiro número pro Anderson Tavares. Passou, foi longe do oito. Mas passou muito longe do oito. Palpite agora da Nara. Próximo número, Nara, seu palpite. Fala aí da redação. Cinco. É o palpite da Nara. Será que é o cinco? Pra Nara é o um. Balanço da Sanfona tá acompanhando aqui o sorteio ao vivo. Mostra aí o balanço da Sanfona pra mim. Palpite agora do meu amigo Xandinho. Diz aí, Xandinho, antes de eu tirar. Cinco. Ê, será que é o cinco do Xandinho? Será que é o cinco do Xandinho? Conversa fiada. É o número dois. Tá valendo mil reais, meu amigo. Você que tá aí por dois números pra ganhar essa bolada milzão nesse fim de semana. É uma beleza, hein? É uma beleza. Próximo número. Pra você, meu amigo Bruno, que tá chegando aqui e resolvendo os problemas técnicos. Qual o número, Bruno? Cinco. O Bruno chegou e deu-lhe uma porrada na câmera que quase que tira o programa do ar. Não é o cinco, não. É o um, meu amigo. Último número valendo mil reais. Último número valendo mil reais. É agora, hein? É agora, hein? É agora pra você que tá ligado com a gente. É agora, hein? Será que sai? Opa, número dois. Combinação premiada aqui. Meu amigo Xandinho, o cara que tem essa combinação lá no Agora Impresso dele, olha. Zero, um, dois, um, dois. Zero, um, dois, um, dois. Zero, doze, doze. Parece o número de telefone. Aliás, fala qual é o contato da banda logo aí. Zero, nove, dois. Coloca o nove. Nove, dois, quatro, cinco. Zero, um, quatro, dois. Fala comigo mesmo. E beleza. E fala mesmo, né? Não tem dessa, não. Mesmo depois daquele show cansativo, atende o telefone. Eu não posso nem desligar, nem silencioso. Tem que ficar tocando direto. Dá pra entrar em contato pelo WhatsApp também? Também, também. É o mesmo número, o WhatsApp da banda. Meu amigo, agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no programa Agora. Tô esperando vocês lá no Agora é Festa, no dia 26 de setembro, pra gente entregar 30 mil reais em prêmios, uma motocicleta e fazer aquela festa bacana, gostosa, com a moçada da Zona Leste de Manaus. A última festa foi umas 30 mil pessoas. É, muita gente, né? Muita gente. Eles não te esperam mais, gente, agora. Pode ter certeza. Com esse prêmiozão, obrigado mais uma vez. Sucesso, a gente encerra com o forró bacana do Balanço da Sanfona. Outras informações você confere às 6h15 no Jornal em Tempo. Até lá, boa tarde pra você. Excelente fim de semana. Balanço da Sanfona no Agora. Balanço da Sanfona no Agora. Xamamboy 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 Não fala de seria, nem pergunta como está Vem do Ricardão, dá carinho e dá som É... 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 Agââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Amém